A costura criativa não é só bolsa e necessaire não, a costura criativa é uma técnica do artesanato que utiliza a máquina de costura e você pode trabalhar com diversos nichos de maternidade, feminino, infantil, professor, pet, masculino, academia, um monte de coisa, clínicas e faz peças para os nichos que são os produtos artesanais. Para o nicho de maternidade pode ser bolsa de maternidade luxo, decoração de quarto, pode ser toalha de banho, pode ser fraldinha de boca, pode ser utilitários para o bebê, tudo isso para a maternidade. Para os pets você pode fazer caminha de cachorro, peitoral para o cachorro, caderneta de vacinação e para cada um você pode fazer infinitas coisas, mesa aposta, mesa aposta, nossa, cresce cada vez mais, é também um produto de costura criativa.